No meu sertão Que deixou minha morada Hoje volta pela estrada Que partiu naquele dia Até as rosas do jardim Estão mais belas Por ver que voltou aquela A quem dei meu coração Até meu filho ao rever Sua mãezinha Foi andando de gatinhas Pra pedir sua benção Ela chorando me diz Que voltou cansada E arrependida dos erros Que praticou Diz que o malvado Já levou do meu ranchinho Assim como ela lhe fez Por outra lhe abandonou Eu a perdoo Porque compreendi agora Que se o dia foi embora Regressou logo depois Compreendeu Que tem o nosso filhinho Não tem um pouco coitadinho Nos tropeços E nós dois Ela chorando me diz Que voltou cansada Que arrependida dos erros Que praticou Diz que o malvado Diz que o malvado Já levou do meu ranchinho Assim como ela me fez Por outra lhe abandonou Eu a perdoo Porque compreendi agora Que se o dia foi embora Regressou logo depois Compreendeu Compreendeu Que temos o nosso filhinho Não tem um pouco coitadinho Nos tropeços De nós dois Que tem o nosso filho Diz que o malvado Que vem o malvado De nós dois De nós dois